Longe da tecnologia dos dias de hoje, mais de 8 milhões de brasileiros ganham a vida com trabalhos artesanais. Incrível isso, né? Criatividade. São funcionários que movimentam 30 bilhões de reais por ano. Pois é, no quarto capítulo da nossa série de reportagens, você vai conhecer pessoas que recorreram a atividades consideradas antigas para descobrir a felicidade no trabalho. Corta daqui, costura dali, tricota de lá. Nilson e Anderson Cristiani. Em comum a habilidade com as mãos. Começamos por esse acúmulo de couro e ferramentas. Uma espécie de bagunça que se transforma nas mãos deste sapateiro. Ganha cor, forma e conquista as clientes. É o que faz seu Nilson há 25 anos. A empresa é pequena. Além de seu Nilson e o filho, são mais dois funcionários que fazem, por mês, aproximadamente 150 pares de sapato sob medida. Cada um desses pares tem sempre uma historinha a ser contada. Que a mulher me deixou aborrecido que um pé dela é 38,5 e o outro pé 42. E veio uma senhora aqui com a moleta, né? E queria que eu fizesse um par. Aí eu falei, caramba, essa senhora tem um pé só, por que que eu vou fazer um par? Aí eu fiz um pé, ela ficou super contente. Assim como seu Nilson, 8,5 bilhões de brasileiros optaram pelo trabalho artesanal. De acordo com o IBGE, o mercado movimenta 30 bilhões de reais por ano. Parece coisa de vó. Cristiane começou a tricotar aos 9 anos e não parou mais. Formada em moda, hoje dá aulas de tricô e vende o que produz. Tudo manualmente. Quando a gente trabalha com manual é outra coisa, assim, é criação mesmo. Sai de dentro da gente. Falando em mãos que produzem, o papo agora é aquele tradicional de cadeira de barbeiro. É a história de dois amigos que resolveram se unir, voltar no tempo, para realizar o desejo de trabalhar com felicidade. Com vocês, o Anderson aqui e ali atrás, o Tiago. O ambiente é uma máquina do tempo. Tudo aqui lembra as barbearias americanas dos anos 50 e 60.